Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo e hoje vamos falar de RBR3. Ela, que é a vedete aqui do nosso canal, tem muita gente pendurada nesse papel, preocupada com essa semana ruim que ela teve, mas a gente vai tentar explicar tudo aqui porque eu continuo posicionado e continuo acreditando nessa empresa. E sabedores que somos, que vamos mais uma vez dividir juntos um tempo de valor, um tempo de aprendizado, eu já digo a você, deixe o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio! E já de antemão, por questões de responsabilidade, vocês sabem que eu sou obrigado a falar. Nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo! Bom, minhas amigas, meus amigos, vamos começar aqui pelo gráfico semanal. E por que pelo gráfico semanal? Porque a gente tem que dar atenção ao que acontece no todo e não em um dia, porque isso não vale nada. E aí a gente vai olhar juntos o S&P 500. Olha o que aconteceu com o S&P na semana passada. E a gente sabe, durante o nosso feriado de quinta-feira, o S&P derreteu lá mais de 6%. E depois ficou todo mundo com medo do mundo acabar. É sempre assim. O S&P essa semana veio se recuperando um pouco. E a gente pode dizer que IRBR é uma ação agora que as pessoas colocam sob aviso. Ou seja, se há qualquer possibilidade de uma coisa dar errado, do mercado afundar, essa é uma das ações que a pessoa vende primeiro. É sempre assim. As pessoas mantêm na carteira aquelas ações defensivas que elas mais acreditam. Mesmo se o mercado der uma mergulhada, elas mantêm. E que ações são essas? Itaú, Bradesco, Taesa e outras. Agora, se você tem uma ação na sua carteira que já está meio problemática e há uma suspeita do mercado afundar, o que você faz? Bom, a maioria das pessoas se livra dessa ação. E aconteceu isso. Para piorar ainda o quadro, o que nós tivemos na nossa segunda-feira? Vencimento de opções. E é claro, ninguém queria ser executado. Dom, mas o que tem a ver, cara, esse negócio de opções com as minhas ações de IRBR? Se você não sabe ainda o que tem a ver, você precisa vir aqui no site domb3.com.br na página vídeos. E ver aqui, ó, o vídeo sobre opções para iniciantes. Você vai entender por que o mercado sacode tanto na sexta-feira véspera de opções e na segunda-feira dia de execuções. E IRBR apanhou bastante por causa das opções. Também, como é possível ver nesse gráfico do semanal limpo, nós tivemos uma, duas, três, quatro semanas positivas. E aí, essa última semana devolveu muito daquilo que ela tinha conseguido. Foi uma devolução forte, olha aí, na casa dos 18%. E a semana seguinte, com o problema do S&P, vencimento de opções e problemas políticos aqui no Brasil, nós tivemos aqui, olha, uma semana de correção. Mas se nós formos comparar essa semana de correção, preste atenção, com as semanas de alta, é possível dizer que o papel ainda está com força na ponta compradora e que foi uma correção até suave. O pessoal se impressiona com tudo. Mas, Dom, é só esse pedacinho aqui? Não, é todo esse ponto. Sai daqui, desse topo e vem até aqui, olha. Total da correção, 26,94%. A se observar aqui, o volume que tinha sido crescente, diminuiu um pouco esse volume. Correção, pessoal, subiu bastante, está corrigindo. No semanal, o que a gente pode ver é só isso. Uma subida e uma correção. Olha aqui a média de 21. Cada semana que passa, ela vem de encontro com o papel. Se esse papel tomar força na ponta compradora e começar a subir, logo, logo, a gente pode ver essa média de 21 abaixo do papel, como aconteceu com o papel da Oi. E isso é muito positivo para a IRBR. Agora, nós vamos olhar com atenção para esse gráfico de IRBR no diário. Prestem atenção nessa subida. Foi uma subida muito forte. O rompimento dessa resistência aqui, nos R$12,42, deu uma excelente operação para quem trabalha no swing trade ou no day trade. E ela aqui, olha, alcançou uma nova resistência e começou a corrigir. Olhem esse gráfico. Essa subida parece saudável? Para você que é novo aqui no canal e não sabe, essas três médias aqui são o setup do semanal. A gente precisa ficar esperto. Por quê? A média negra está abaixo do papel no diário e isso é bom. A média amarela cortou a média rosa de cima para baixo. A média amarela é a média de atenção. Amarelo, sinal amarelo, atenção. A média rosa aqui é a seguidora de tendência. Ou seja, ela apontou para baixo e foi cortada pela média que dá a ordem. Então, ela deu venda nesse ponto e quem bateu na venda nesse ponto, levou até o fundo, fez uma venda de 12%. Lógico, a maioria entregou antes disso. Mas Dom, eu sou novo aqui. Que negócio é esse do setup do semanal, rapaz? Não tem problema. Você vem aqui no nosso site, o domb3.com.br. Está aqui o setup do semanal. Veja o vídeo com atenção na página vídeos. E esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Setup do semanal com rompimento. Não deixe de ver pelo menos duas ou três vezes cada vídeo desse. Para que você evolua nos seus estudos, tenha um caderno, tenha uma agenda. Anote os pontos que você julga importantes no gráfico. Anote o que você julga importante dentro das nossas falas, dentro das nossas marcações. Isso vai fazer com que você alcance um patamar mais alto, um pouco a cada dia, gradativamente, porque é isso que a gente quer. Minhas amigas, meus amigos, vocês sabem qual é a definição simples de loucura? Loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se você anda já há meses, anos na sua vida, fazendo a mesma coisa e espera ter resultado diferente na sua vida, é o princípio simples, básico da loucura. Para ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Dito isso, será que você anda estudando aquilo que você quer aprender de fato da maneira certa? Porque se você estuda da maneira errada, vai aprender errado e o resultado não vai ser satisfatório, vai ser frustrante sim e você coloca menos empenho no seu estudo por causa disso. É uma questão mental de recompensa. Você não sabe disso, mas o seu cérebro te pune e te recompensa pelas suas conquistas ou fracassos. E voltando ao gráfico, o que a gente pode ver em IRBR? Que depois de tocar essa resistência aqui, não conseguiu vencer, perdeu na resistência, recusou o topo, como a gente diz aqui, ela corrigiu, quase retestou o fundo, não chegou a retestar. Então, nós temos topo, fundo mais alto, topo mais alto. Para mim, isso aqui está perfeito. Vamos repetir? Fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto, nova correção. Eu só estou vendo um papel se movendo, começando uma tendência de alta. Muita gente vê desespero, eu só estou vendo isso até agora. Mas, Dom, eu comprei aqui em cima, rapaz, e agora eu estou cheio de prejuízo. Você comprou topo, e aí você precisa estudar. Toda vez que você comprar topo, o mercado vai fazer isso com você. Ela pode continuar subindo? Pode. Mas, no geral, quando um papel alcança uma perna de alta que já está esticada, ele precisa corrigir, o papel sobe em zigue-zague. Você quer comprar, porque você vê todo mundo falando do papel, você vê o papel subindo, e você morre de medo de não estar nesse barco da alegria. É a sua mente te sabotando. Você precisa começar a trabalhar a sua mente. E aqui, no nosso canal, a gente vai fazer isso. Lenta e gradativamente, implantando isso no seu consciente e no seu subconsciente, para você aprender a ter atitudes espontâneas corretas. Dom, mas o que é isso, cara, de atitude espontânea correta? É você agir de maneira consciente e inconsciente corretamente. Você faz isso da forma certa, mesmo sem pensar. Está assim na sua forma de agir. E eu vou dar um exemplo agora, para você entender. Aproveite muito essa parte do vídeo, porque ela vai trabalhar aquilo que você precisa para operar direito. Sua mente, seu consciente, o seu emocional, o seu racional. Digamos que você está assistindo o Jornal Nacional, lá, com o William Bonner, o bonitão lá da mulherada, que dá boa noite, e a mulherada responde para ele, boa noite. Aí, o Jornal Nacional está ao vivo e, de repente, cai uma luminária em cima da mesa do Bonner. O que ele faz? Ele diz, desculpe, tivemos um problema técnico. Ele vai tomar um susto daquele, a luminária vai cair, explodir lâmpada, fazer um barulho, ficar escuro. Vai ter até fio, dano curto. Mas ele vai dizer, desculpe, tivemos um problema técnico. Não é isso que ele vai fazer? E por que ele vai agir assim? Porque ele treinou o consciente e o subconsciente dele para agir de forma ética durante esse programa ao vivo, que ele sabe que tem milhões de pessoas assistindo, que vão desde 5 anos de idade até 100. E ele sabe que ele tem um compromisso ético e educacional com essas pessoas. Agora, eu queria que vocês imaginassem a Dercy Gonçalves apresentando o Jornal Nacional e essa luminária caindo em cima da mesa. O que ela diria nessa hora? Tenho certeza que todos vocês conseguiram imaginar o que a nossa querida Dercy ia dizer. Com certeza, se ela fosse ali a jornalista, já estaria na rua no dia seguinte ou na mesma hora. E é isso. O seu stop entra quando você toma uma atitude espontânea, errada, porque você não trabalhou o seu emocional, o seu consciente e o seu subconsciente para agir de maneira espontaneamente correta. Sem ter que pensar, você faz a coisa certa e pronto. Agora, nós vamos passar para o gráfico de 60 minutos. E o que a gente pode ver nesse gráfico? Olha essa subida. Do ponto em que RBR parou de cair até o topo. Isso parece para você uma inclinação saudável em um papel na Bolsa de Valores? Para mim não parece. Lógico. Ia pedir correção. Podia continuar subindo mais 50%? Sim, podia. O mercado é louco e ele faz o que quer. E se subisse mais esses 50%? A hora que corrigisse, a correção ia ser maior ainda porque o mercado é assim. Depois que você já tiver tempo de tela e usar essa média negra no seu gráfico nos 60 minutos, você vai saber que toda vez que o papel está longe da média de 21, nos 60 minutos, o papel está esticado. E aí você não vai fazer isso de bater na compra aqui em cima desse papel. Olha aqui. O papel volta na média e depois o papel faz uma esticada desse tamanho. fica longe demais na média, faz o que? Retorna a média, perde a média e agora ele está aqui lateralizando em um suporte com a média próxima dele. E isso aqui é o mais comum no gráfico de 60 minutos. Olha aqui. O papel vai riscando a média para cima e para baixo. Quando o papel se afasta muito da média, não importa o tempo, se é 60 minutos, se é diário ou semanal. Ele está esticado e bater na compra num topo nunca é uma boa ideia. Vamos dar atenção a mais um ponto aqui nesse gráfico dos 60 minutos. Olha aqui. Nós temos uma linha de tendência de alta. Eu deixei aqui pontilhada. Agora, olha o papel. O papel foi embora, abandonou essa linha de tendência de alta e subiu aqui com força. Tudo bem. O papel está se recuperando no mercado. Agora, o papel corrigiu forte. O que a gente pode dizer? Que por enquanto, esse papel também é tendência de alta aqui nos 60 minutos. O que a gente pode esperar do papel? A gente pode esperar do papel aquilo que o mercado oferecer ao papel. Se o nosso mercado afunda, o papel afunda. Se o nosso mercado vai bem, o papel vai bem. E por que isso? Porque essa empresa vem se reestruturando sim e vem dando sinais de que está colocando tudo nos trilhos para voltar a ser a empresa que era antes, com destaque na nossa B3. Mas Dom, você vai continuar posicionado no papel. Aconteça o que acontecer? Claro que não. Não é isso que eu venho ensinar aqui. E eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Tenho minhas metas e meus limites em todos os papéis que eu tenho. Não existe papel na minha carteira de curto, médio ou longo prazo sem stop. Isso não existe. Comprei o papel, esse papel entra um stop. Então, como investidor de longo prazo em IRBR, estou posicionado e com a intenção de aumentar posições. O papel é que vai me dizer quando eu vou aumentar essas posições. Vai ser sempre tudo coordenado e de maneira certa. Agora, para curto prazo. O pessoal sabe que a gente faz operações em IRBR para curto prazo. E você que não entende disso, não fique confundindo uma coisa com a outra. A gente tem papel da IRBR para longo prazo em uma corretora e a gente vai em outra corretora e opera o papel no curto prazo fazendo day trade, swing trade, aumentando ainda mais o rendimento que a gente tem com IRBR ao longo do tempo. Então, aqui nós vimos essa operação aqui. Inclusive, um dos nossos amigos lá do grupo Tropa de Elite B3 foi até citado, se eu não me engano, no vídeo de fechamento de sexta-feira. O papel também fez essa operação muito bonita de compra no reteste do suporte. Aqui, depois do papel testar esse suporte e não perder, ele viu a sua operação e bateu na compra e está positivo. Olha aqui, o papel vem, toca, sobe, toca, sobe, toca, sobe, toca. E ele imagina o quê? O papel não quer perder esse valor. Vamos colocar uma linha aqui. O papel não quer perder esse valor de R$10,00. Eu vou bater na compra. Vou colocar o meu stop abaixo da agulha. Olha que agulha aqui. Vou colocar o meu stop abaixo da agulha. Olha o tamanho desse stop. Que stop pequenininho, 1%. Fez essa operação aqui e dessa operação, olha aqui. Chegou a alcançar 5%. Fez as suas parciais no caminho e agora já está com o stop aqui no 0x0, ou seja, no ponto em que ele fez a compra e ia deixar o papel seguir. É para isso que a gente estuda. E você, que é membro e colaborador do nosso canal, fique esperto, porque essa semana você teve acesso a essas operações que eu fiz e deixei aqui na área de membros para você estudar e procurar o racional por trás de cada operação dessa. Pois bem, no dia de hoje estou fazendo um estudo aprofundado das operações que devo fazer na semana que vem. Se eu encontrar boas operações para serem estudadas por vocês, colocarei aqui na área de membro, como eu fiz no domingo passado. Então, vá sempre na área de membro, fazer o seu estudo, porque estou sempre colocando lá um conteúdo diferenciado para você, que ajuda o canal, que mantém o nosso site e o nosso canal de pé. Minhas amigas, meus amigos, eu tive muitos pedidos para falar sobre o imposto de renda, sobre DARF. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar disso. Eu gosto de falar daquilo que eu entendo. Então, convidei o amigo Felipe, que tem um canal aqui no YouTube e tem um conteúdo muito bom, para fazer um vídeo sobre esse conteúdo. Vou jogar esse vídeo aqui no nosso canal, hoje, às 22 horas. Se o Felipe conseguir terminar tudo a tempo, que ele é um cara bem ocupado. Então, a princípio, está tudo certo. Hoje, 22 horas, um vídeo sobre o imposto de renda e DARF aqui no canal. Aqui, no topo da página vídeos, tem sempre uma mensagem. Se tiver tudo certo com o vídeo, nós vamos colocar aqui. Vídeo pronto para as 22 horas. Se der algum problema, também vamos colocar aqui. Cancelado o vídeo das 22 horas. Mas, a princípio, está tudo certo. E vai ser um vídeo bem bacana, que vai tirar dúvida de muita gente aqui do canal. Então, minhas amigas, meus amigos, sobre IRBR, é isso. Continuo comprado. Acredito no papel. Vocês precisam ver nossos outros vídeos de IRBR, que estão lá no nosso site, na página vídeos. Tem uma série completa sobre IRBR. E você não pode perder. Se você é investidor de IRBR, anda preocupado, tenso, nervoso, não conhece o nosso trabalho, o racional por trás da nossa operação, não deixe de vir no nosso site, domb3.com.br, página vídeo. O link para o site está aí na descrição. Então, todos estão convidados. Eu sou o Dom. Continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Esse foi mais um vídeo para o site domb3.com.br, para os amigos do grupo Tropa de Elite B3, e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço, e até a abertura do nosso mercado amanhã, segunda-feira, se Deus quiser. E aí, você, já deu like? Não? Agora vai. Deixa o like. Ok. Obrigado. Beijo do Dom.